Bem-vindo a mais um vídeo do canal O Espectador Rabugento. O canal é esse que pretende abordar tudo o que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje vamos discutir se o Snyder Cut é um corte do diretor ou se ele é um filme novo. Durante a divulgação do Snyder Cut, o Zack Snyder divulgou várias coisas que vão ter dentro do seu filme da Liga da Justiça. E com isso eu comecei a refletir se o filme dele é um filme novo ou se realmente ainda pode ser chamado de Snyder Cut ou corte do Snyder. Eu vou até explicar o que é o corte do Snyder ou por exemplo o corte do diretor para ser mais específico. Quando um filme é feito, para quem não sabe, ele tem várias versões que são entregues aos produtores para ver se eles aprovam ou não. Então a primeira versão é mais crua, ver se eles aprovam ou não e vai indo até chegar na versão final. Mas o que acontece? E muitas vezes quando você faz esses filmes, o filme pode até estar perfeito com 3 horas e pouco redondinho. Às vezes, mesmo ele estando perfeito, os produtores viram para eles, os diretores, e falam que o filme tem que ter pelo menos 2 horas e pouco. Isso é o máximo de filme que eles querem. Por quê? Por causa da brinteria do cinema. Porque se um filme tem 1 hora e meia, ele vai ter muitas sessões durante o dia e com isso ele vai dar muito lucro. Com 2 horas e meia de filme, 3 horas, acaba que as sessões vão ter muito menos sessões no cinema e com isso os filmes vão dar muito menos lucro. O Senhor dos Anéis, por exemplo, ele é uma coisa completamente fora do padrão. Os três filmes terem aprovados por ser 3 horas, quase 3 horas, é um grande mistério de como isso foi aprovado. Eu acho que o Peter Jackson deve ter feito um lobby muito grande para isso ter acontecido. Já o Hobbit, quando lançou a trilogia do Hobbit, é completamente diferente, porque já tinha aquela mística do Senhor dos Anéis e deu certo, então foi mais fácil aceitar um filme de 3 horas. O Vingadores, tanto Guerra Infinita e principalmente o Endgame, que tem 3 horas de duração, são filmes onde é diferente, porque a Marvel já tinha dado certo. Então eles sabem que menos com menos sessão, o Vingadores ia se lucrar e acabou se tornando a melhor beleteria da história do cinema. Mas os filmes normais, os filmes menores, eles sabem que é preciso ter menos tempo. E com isso, os diretores não conseguem mostrar tudo o que eles conseguem mostrar dentro do seu filme. Eles têm que cortar muitas coisas. Com isso, depois que o filme sai, ele vira, por exemplo, um cult do cinema, como é Blade Runner, como é vários outros filmes, acaba que o filme ganha versões desse filme. Ele ganha uma versão estendida, que já é uma versão mais próxima do que o diretor queria, e às vezes ganha o corte do diretor. O que é o corte do diretor nisso? É essa versão que nunca foi para o cinema, mas é o que o diretor queria que tivesse ter ido, a versão dele. Tanto que, de novo, já que eu já mencionei o Blade Runner, o Blade Runner tem 3 finais do filme, finais diferentes que o Ridley Scott fez durante sua carreira. Vários cortes do Ridley Scott mostrando a sua visão do que ele queria do filme. Mas tem uma coisa muito importante sobre todos esses cortes do diretor, que é o porquê o corte do diretor. Porque é uma versão que ele já fez, já está pronta, ele vai lá, ele edita do jeito que ele quer, ele monta, ele finaliza para ficar de uma forma decente para o estúdio poder passar, porque muitas vezes o filme não está terminado, o corte do diretor ainda, e aí ele lança, como se fosse uma versão extra para os fãs, esse corte do diretor, para ele poder ver como o diretor imaginou aquele universo. E aí, em 2017, a DC lançou o filme A Liga da Justiça. A Liga da Justiça foi feita pelo Adiós do Ridon, só que antes o filme era do Zack Snyder, que foi demitido durante o filme por causa de uma catástrofe acontecendo na sua família. Depois que o filme saiu e não agradou muito os fãs, e o Zack Snyder divulgou nas suas redes sociais que ele tinha a versão dele já feita da Liga da Justiça, depois de muito pressionar, acontecer a pandemia e tudo em volta, que eu já expliquei num vídeo que eu vou deixar aqui no final para você ver, contando tudo o que é o Snyder Cut, depois de tudo isso, a Warner Barra DC resolveu o que seria interessante para o Wade B.O. Max soltar a versão do Zack Snyder, soltar a versão do diretor que iria atrair muito público e muita gente querendo assinar o catálogo novo deles de streaming. E aí anunciaram que iria ter o Snyder Cut da Liga da Justiça, que é o filme da Liga da Justiça de 2017, só que com a visão total do Zack Snyder, porque afinal ele tinha até anunciado que tinha um filme pronto. E aí surgiu o Snyder Cut. O grande lance é, desde que o Snyder Cut foi anunciado oficialmente, que iria existir, os fãs ficaram totalmente empolgados com isso, o Zack Snyder, ele resolveu, ele começou a dar várias notícias de coisas que teria no filme. Por exemplo, cenas gravadas extras com os atores, áudios por WhatsApp para que ele compor mais cenas, anunciou que ia ter vários personagens que não estavam ainda gravados, como o Deathstroke vai ter uma cena no filme, o Coringa do Diário de Letras já apareceu no trailer, e ele também vai ter cena no filme. Só que a pergunta que fica é o seguinte, quando ele começa a fazer tudo isso, quando ele começa a introduzir novas cenas, novos personagens, coisas completamente novas que não estavam sendo gravadas, quando ele faz tudo isso, ainda continua sendo o corte do diretor? Porque como eu falei ali atrás, todos esses filmes, ou seja, os cortes do diretor, eram filmes que já estavam prontos, eles só tiveram que dar uma finalizada, e entregaram para o público. No caso do Zack Snyder, ele está fazendo um filme praticamente da metade dele, porque ele largou na metade, ele não vai usar nada que o Joss Whedon usou na versão dele da Liga da Justiça, e agora ele está colocando cena nova, com personagens novos que não estavam lá. E com isso fica a grande dúvida, esse filme do Zack Snyder que vai sair agora, pode ser considerado um corte do diretor, ou é para ser considerado um filme novo? Porque um filme de quatro horas que vai ter, com personagens completamente novos, que nem tinham cenas gravadas ainda, sendo que não vão usar nada do filme que foi realmente lançado em 2017, ainda é considerado um corte do diretor, ou um filme novo? Para mim, é um filme novo. Por quê? Porque é exatamente o que eu falei, ele não segue o padrão no corte do diretor, ele está fazendo uma coisa praticamente do zero, tudo que ele vai entregar no filme, você vai ter algumas referências ao filme de 2017, mas vai ser um filme praticamente novo, com a visão dele que não vai ter nada a ver com o filme de 2017. Então, para mim, seria até mais justo ou mais honesto, se o filme se chamasse A Liga da Justiça do Zack Snyder, mas não Snyder Cut, porque esse não é mais o corte do diretor faz tempo, esse é um filme novo, com coisas completamente novas, que não a gente tinha feito antes. E isso sai completamente da ideia de corte do diretor. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, um link, tanto para o canal, como para as minhas pessoais que estão aqui embaixo, caso tenha interesse em me seguir, eu tenho que deixar um link do blog, do Espectador Abriento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos inscritos. E aí, o que você espera do Snyder Cut? Você espera que seja um bom filme? Espera que seja um mau filme? Você acha que o Snyder Cut, ele é um novo filme, ou você acha que ele realmente ainda é um corte do diretor? Comenta aqui embaixo, e eu volto no próximo vídeo.